Hoje matarei uma curiosidade minha, literalmente uma grande curiosidade, sério, tipo, muito grande mesmo. Qual a história da merda do Five Nights at Freddy's Security Breach? O último Five Nights at Freddy's que saiu, tá ligado? Porque, bom, assim, eu não sou um cara que jogou os outros Five Nights, então eu não entendo, e eu vi um resumo de Five Nights, porém nesse resumo que eu vi ainda não tinha saído o Security Breach. Então, algumas coisas eu sei de Security Breach, outras eu não sei. Algumas que eu sei é que provavelmente o William, ele sabotou os bonecos todos ali, tá ligado? Deu merda pra cacete, e o menino que tá preso lá, supostamente, aquela Vanessa, é uma outra que era uma... Que se vi tinha animado, uma loucura, tá ligado? Uma loucura aí, eu vi isso aí naquele resumo que a gente viu do Corey. Então, bom, hoje eu vi um resumo, mas é do Mr. Leo, sobre Five Nights at Freddy's Security Breach, o novo Five Nights at Freddy's. Ele tá fazendo a história resumida desse Five Nights at Freddy's, e pra mim vai ser muito interessante, porque afinal, tem um certo alguém aí que tá jogando esse jogo e parou na fase da lua e ele não quer jogar mais. Só falando mesmo, o cara não tá muito afim de jogar, então se fosse vocês eu nem tentaria, o cara não tá muito afim não, cara. Tá meio foda a situação, acho que ele tá meio louco com a lua, né? O cara já não consegue nem mais sair de noite e olhar pro céu, porque senão ele já começa a ter pesadelo. Eu não entendi quase nada que ele falou até agora. Agora, tipo, no início eu não entendi nada, eu vou afinar esse copo, ó. Eu decidi fazer um resumo bem breve, unindo o útil ao agradável. Pessoas que querem relembrar para embarcar no trem do hype para este novo game e pessoas novas na série, que também querem embarcar neste mesmo trem. Então, a internet, seja bem-vindo ao seu programa favorito, que ama solucionar mistérios em games. E que também ama jogar games ao vivo agora. Caraca, olhei ele! O maior drip. Drip, Mr. Léo. Tá no drip. Bom, mas vamos lá. E eu não quero perder você. O ano é 1970. Ah, bons tempos. Tudo começa com dois criadores de animatronics, Harry Emily e William Afton, nos anos 70. Cara, ele parou de um jeito muito engraçado. É um homem mais de família, que tinha dois filhos e uma filha, uma garotinha, que viviam com sua amada esposa. Como eu disse, eles trabalhavam projetando roupas animatronics no estilo Chuck and Cheese, para serem mascotes infantis. Neste caso, para um restaurante, Fredbear's Family Diner, onde eles construíram os dois primeiros animatronics, Springlock animatronics, Fredbear's e Golden Bonnie, Springlock, é um sistema para economizar dinheiro, basicamente. Eles eram projetados para funcionar normalmente, mas também para serem investidos, o que o tornava muito perigoso. Mas economizava uma boa grana. Perigoso, pois este sistema era muito sensível à umidade. Quero dizer, se você ficasse dentro dele e suasse um pouquinho sequer nesse sistema, existiam grandes chances de ocorrer o mau funcionamento das Springlocks, e bem, não é legal o que acontece depois. Mas que liga, temos pizza. Caraca, então era tão bobo assim, era muito simples. De dar merda? Eu pensei que não era tão simples. Porque se eu não me ensinei, William Afton tem sérios problemas. Mano, agora eu te pergunto, como que a merda da roupa sobrevive a fogo, mas se tacar um pouquinho de água essa merda pifa? Tipo, suor, tá ligado? E sobrevive a fogo, cara. Não faz sentido essa merda? Spoiler alert, ele é o vilão da série. E cumprindo seu papel de vilão, ele faz sua primeira vítima em uma das festas do restaurante. A filha de Harry, Charlie, que por acaso ficou presa do lado de fora e tem seu fim nas mãos de William Purple Guy Afton, que aparece do nada de um carro e misteriosamente escapa dessa com até que muita facilidade. Os donos do restaurante decidem dar fora dali para não se associarem com mortes. Isso é bom porque ele fecha, então o que poderia dar errado? Oh, yeah. Uma nova empresa bem maior assume o negócio e decide dar um upgrade que vinha com um novo nome, Fazbear Entertainment. Ah, tá, esse aí é o do shopping. Nada mais, nada menos que a Freddy Fazbear's Pizza, que expandiu a franquia tendo seus próprios brinquedos e até mesmo um programa de TV. Esse remake introduziu alguns novos personagens que tínhamos Freddy Bear e Bunny, agora com um novo visual e seus amigos, Chica e Foxy o Pirata. O que leva os amigos até a família de William Purple Guy Afton, onde conhecemos o garotinho Chorão. E por que ele tem esse nome? Bem, porque ele tem medo de animatronics. E digamos que não é uma coisa boa para se ter medo quando seu pai trabalha constantemente com isso. Oh, e se você tem um irmão mais velho que gosta de fazer bullying? Sim, ele não tinha uma das melhores vidas, mas ela não vai muito longe, então de qualquer forma chegamos em seu aniversário, que é representado no game, na Fredbear's Family Diner. O melhor lugar para se comemorar ao aniversário. No entanto, o seu irmão passa os limites e o garotinho acaba perdendo sua vida dentro da boca de Fredbear. Caraca, ele vai exumir tudo em 12 minutos. Devido ao incidente, a Fazbear Entertainment decide retirar os animatronics com base em Scoring Locks. Será que isso aqui estava veloz, mano? Não, está normal. Caraca, cara, ele fala bem rápido, mano. Provavelmente a pedido de William, que resolveu guardar eles em uma sensação de sua. É bom, eu estou entendendo porque ele está falando rápido agora. Ele também decidiu tirar as câmeras de segurança de lá. Tipo, eu não estou fazendo nada suspeito, pessoal. Falando sobre tudo. Eu vou apenas tirar essa sala da programação dos animatronics. Vou lá. Eu não estou fazendo nada suspeito, está tudo ok por aqui. E sabe o que isso significa para a gente? Que alguém está prestes a morrer. A noite vem e William, dentro do traje de Spring Bonnie, realiza novos assassinatos. E cinco crianças desaparecem, o que leva a uma nova investigação policial que fecha o local. Caraca, e esse falou com o que ele está tipo... Isso não tem nenhum sentido, mas... FNAF, né? Agora a história começa a ficar meio confusa, mas vamos lá. Enquanto William não está fazendo seu hobby durante as noites, ele está em seu bunker subterrâneo, Onde está criando seu novo restaurante derivado da Fazbear Entertainment, Circus Baby, Pizza World. Desta vez, se eu erraram todos os animais, nesses que sejam chamados animatronics Funtime, Vieram com uma nova alina, Circus Baby, Ballora, Balloon Boy e novas versões dos personagens famosos. Talvez para chamar a atenção, eu não sei, eu não tenho uma pós-graduação em Marketing ou Psicologia. Porque sim, além de serem tudo o que você espera de um animatronic, felizes, lindos, perfis e perturbadores de certa forma. Essa menina é muito estranha, sério. É, essa menina é a que pegava a criança. Eles pareciam ter sido projetados para ajudar o William com seu hobby, mas as coisas não saem como seu planejado. Só que ele pega a filha dele. Nesse restaurante, a filha de William se aproximou demais e acabou sendo morta por um dos Funtime Arms. Ah, baby, por uma garra projetada pelo seu próprio pai. O que o levou a abandonar este projeto. Depois de todos esses acidentes com crianças, a Fazbear Entertainment decidiu recomeçar com uma nova reabertura do restaurante. Mas seguindo os negócios, claro, a nova reabertura da Fazbear's Pizza não era mais a mesma. Ela estava de cara nova, agora com Toys Animatronics desempenhando um papel de seguranças do local. Além do restaurante receber novas câmeras, eles também tinham esses vigias que ficariam vagando por aí com seu olhar esquisito. Mas mesmo com tudo isso, Afton veste seu traje e parte para um round 2. Fazendo novas motivas e deixando os animatronics Toys agressivos por uma razão que você já vai entender. Que resulta em eles atacando um guarda de segurança no lóbulo frontal. E assim fazendo com que a Freddy Fazbear's Pizza reaberta fechasse por investigações policiais. Mas como dinheiro é dinheiro, a Fazbear Entertainment tenta se reerguer para uma nova abertura. E não, não funciona dessa vez. As pessoas não vão até lá, afinal, já eram muitas e muitas mortes associadas a esta franquia de restaurantes. O que levou eles a literalmente um suco para o fim. E neste encerramento, durante uma noite que chovia muito, preste atenção neste detalhe. William é cercado pelos animatronics que começam a agir de forma estranha. Levando ele a destruir um a um. E então, almas saem de dentro deles prontas para se vingar dele. Espera um pouco, o que está acontecendo aqui? Eu sei, eu não fui totalmente honesto com vocês. FNAF não é tão simples como eu disse. Basicamente, neste universo existe uma regra. Se você for morto, existem grandes chances de você possuir um animatronic. Exemplo, Charlie, a.k.a. a primeira vítima da série. Após ter sido assassinada, a sua alma possui um animatronic secreto na Fredbreast Family Diner. Bem, depois desta parte, ela começa a agir simultaneamente enquanto aconteciam os eventos que eu contei para vocês. Ela, de alguma forma, estava colocando as almas deixadas para trás dentro dos animatronics. Planejando uma forma de parar aquele assassino, meio que... Orquestrando um tipo de vingança como podia. Sim, eles são esquisitos por essa razão. Eles são definitivamente assombrados. Mas, ainda assim, bonitinhos. Mas, espera, temos quatro animatronics e William assassinou primeiramente cinco almas. Assim, nós temos um especial. O Golden Freddy. Que são duas em uma. Que estava possuindo tanto para a alma do garotinho chorão, se lembra dele? Como também por Cassidy. Uma criança que aparece apenas em um único frame durante toda essa fanquia. É, isso eu gosto de aparecer depois. Sendo assim, os novos animatronics estão possuídos pelas vítimas do... Só que o Golden Freddy são duas, então ele é bem mais... E perfeito. Oh, noite chuvosa com a vingança das almas presas. Mesmo com a chuva toda, William, sem interrupções, entra dentro do traje de Spring Bonnie. O qual usou para causar todos os assassinatos. E, finalmente, acaba tendo seu fim no traje. Que falha devido à umidade e... Faz sangue voar por toda a parte. A Fazbear, bem... Só que esse cara não morre, né? Então é foda. Para não piorar a sua situação, eles decidem fechar essa sala. E está tudo ok. Enquanto as almas, elas finalmente descansam em paz. Com uma exceção. Uma que não estava envolvida nisso. A filha de William Afton. Que agora estava na Baby. Que estava guardada na Sister Location. Se lembra? Só que para abordar essa parte final, você tem que entender que, basicamente... A história contada no game e a história mostrada na gameplay são diferentes. E se passam em tempos diferentes. Durante a gameplay, você está com um outro personagem. Que tem lugar depois de tudo ter acontecido. E este personagem, ninguém mais ninguém menos que Michael Afton. Se lembra dele? Ele está tentando entender o que rolou com seu pai. E com sua família toda, de forma geral. Michael acaba pegando o trabalho onde está a Baby. O lugar que ele encontra sua irmã possuída. Naquele local desativado. E entre muitas aspas, ele meio que oferece seu corpo para este amontoado de fios chamado Ennard. Que é a junção da Baby com as outras Funtime. Porque não é porque ele quer... Que agora com um corpo humano saudável, consegue sair daquele lugar. Talvez não tão saudável. Mas o ponto é que agora eles partem atrás de William. Passando por todos os restaurantes. E assim a gente meio que descobre o que rolou por ali. No entanto, eles acabam sendo demitidos por adulterar os animatronics. Tentando desprender as almas deles. Ou por terem um cheiro mau. Quero dizer, ele é literalmente o cadáver ambulante. Nem Ennard estava mais bem com aquilo. Tanto que eventualmente ele decidia abandonar o corpo. Foi legal enquanto adorou. Mas o problema não é você. Sou eu. E Michael. Bem, Michael continua, viu? É como uma HQ de super heróis. As pessoas sempre voltam. Como seu pai. Que bem, com o passar dos anos. A Funtime finalmente acabou. E o que aconteceu por lá virou lendas. E uma empresa decidiu criar uma atração de terror. Com tudo o que eles conseguiram esperar. Inclusive, um animatronic foi escondido em uma sala. William, que agora estava assombrando trajes de Spring Bonnie. Com o nome de Spring Trap. Michael vai atrás dele. Oh yeah, baby. A família está toda reunida aqui. Mortos. E eu, Gregory? Mas reunidos. Tudo para uma festa que acaba com tudo sendo queimado por inteiro. Mas para azar de Michael. O William volta novamente. Como ele sempre faz. Agora você se lembra de... Harry e Emily. É um grande furo de roteiro ele ter ficado fora de tudo. Mas por alguma razão eles decidiram trazer ele para este final. Que se encontra com Michael. E decidi abrir um restaurante de fachada apenas para finalizar isso. Com um grande plano. Usando Michael com risca. Eles colocam todos os animatronics assombrados. Como que ele vai chegar no segundo mês? Todos queimam. Enquanto escutamos Harry dar seu último goodbye para Michael e seu antigo maldito amigo. Que ele, exclusivamente ele, não descansa em paz. Pois Cassidy acha que ser queimado até o inferno é muito pouco. E decidi passar o resto da eternidade torturando ele. Que vocês viram em Ultimate Custom Night. E em um livro lançado recentemente. Após um tempo. A franquia do software me boot a partir deste momento. O qual começa por livros. Onde William realmente não pode morrer. Pois Cassidy não quer que isso aconteça. E como vocês viram no meu último episódio sobre FNAF. Algumas pessoas que não conheciam quem ele era. Acabam ajudando ele. Ele não falou da coelha ali. E decide criar um jogo VR para mostrar para as pessoas que nada daquilo era verdade. E os animatronics são the guys. Para recriar fielmente os personagens. Eles usam circuitos da antiga FASM. E William volta a vida dentro do jogo. Na forma de um coelho. Que agora se chama Glitchtrap. Que passa a fazer uma coisa cerebral em todos os desenvolvedores. Criando seguidores. É um culto eu acho. Então chegamos no novo game. Security Breach. Onde vamos ser caçados por este culto. Apenas uma pessoa. Cacete. É apenas um resumo. Obrigado por assistir. Cacete. Nossa mano. Onde vamos ser caçados por este culto. Caraca. Então o Security Breach se passa bem depois do VR. E a gente vai ser caçado. Mas por que a gente está sendo caçado? Porque afinal. Ah o Gregory era uma criança. Então faz sentido. Caraca. Santo Deus. Cadê a polícia e a mãe desse moleque? Para tirar ele da merda dessa bosta? De lugar? Cara. Simplesmente incrível. Eu não sabia dessa do culto. Eu vi o bicho do Corey. Só que eu acho que eu não prestei muita atenção nesse bagulho. Que tipo. Que ele. Tipo. Que ele tinha. Sei lá. Entrado na mente dos outros. Porque até então na minha cabeça. O William Afton. O que aconteceu? Ele foi até o Security Breach. Aí ele meio que explodiu. Tá ligado? Aí contaminou os chips dos outros animatronis com o sangue dele. Aí tipo. Isso começou a virar tipo um vírus muito grande. Tá ligado? Tipo um vírus muito grande. E os animatronis tem defeitos. Tá ligado? E. Bom. Sobre a menina. A Vanessa. Falaram que talvez a Vanessa seja a outra menina lá. Que era a que seguiu o culto dele. Que foi a que virou um coelho e tal. Não foi assim. Que é dessa roupinha de coelho que apareceu no final. Mas. Bom. Só diziam. Tá ligado? Não foi lá o confirmado. Então realmente. Tipo. Ela é do culto dele. Ela tá tentando reviver ele. Tá ligado? É mais ou menos isso. E os animatronis estão cagados mesmo na programação. Por causa dele. Tipo. Do sangue dele. Cacete cara. Que história boa mano. Tipo. A história é muito. Mano. A história de FNAF é muito boa. Velho. Essa é real. A história de Five Nights at Freddy's é muito legal mano. Sério. É muito legal. Tipo. Tem algumas. Tem. Eu não gosto de jogo de terror. Deixando bem claro. Eu acho meio. Não gostaria de jogar. Mas. Eu acho a história muito boa. A história de Bendy. Eu acho muito boa. A de Five Nights at Freddy's. Eu acho muito legal. Algumas outras histórias. Eu não me aprofundei muito. Mas tem alguns outros jogos de terror. Que eu acho bem legal a história também. Tipo. Muitos jogos de terror. Mas assim. Nessa pegada. Um pouco mais antigo. Que mexe muito com o tempo. Eu acho muito legal a história de terror deles. Porque mano. Sei lá. O capítulo 1. Interliga o capítulo 3. Aí o 3. Interliga o 5. Aí o 5 volta no 2. Tá ligado. Aí tipo. É. E literalmente isso. Igual Five Nights at Freddy's. Tipo. Sei lá. O jogo 4. É o. Sei lá. É o primeiro. O 2 é o último. Mais ou menos essa vibe. É tudo confuso. Eu acho muito legal. Porque aí você tem que jogar toda a franquia. Pra você conseguir entender. E ter uma baita história grande por trás. Não é um bagulho pequeno. É muito grande a história. Bom. Mas é isso aí. Hoje a gente assistiu a história resumida de um resumido. Literalmente. Ele fez 12 minutos cara. Foram 12 minutos e a história de Five Nights at Freddy's. Claro que não teve muita informação. Tá ligado. Tipo. Não teve tudo. Igual eu vi no bagulho do Corey lá. Que ele colocou tudo. Não do Corey lá. Ele colocou coisa pra caramba. Tinha muita coisa. Então tipo. Tinha muitos detalhes. Ele não colocou todos os detalhes. Mas ele explicou a história de uma maneira bem simples. Bem direta. E bem rápida. Eu achei isso muito legal. Eu só pensei que ele ia colocar o novo Five Nights at Freddy's. Mas tipo. Eu pensei que ia ser 12 minutos falando sobre o novo Five Nights at Freddy's. Mas na real. Tipo. Foi 12 minutos falando sobre todos os Five Nights at Freddy's. E o Five Nights at Freddy's novo. Foi o que menos entrou. Mas enfim. Tudo bem. Eu vou esperar. Sei lá. Quem sabe alguém zerar esse jogo aí pra gente descobrir qual é a história. Fui.